Meu povo, nem de quanto que eu ajusto, estou de volta para trazer mais aqueles picadinhos que eu consegui da gravação do clipe do Biel, é isso mesmo, não tem sequência de vídeo, porque ele não soltou muita coisa não mas as pessoas que estavam na gravação, foi um filmando aqui, foi postando e a Anania mesmo falou que foi o melhor clipe da vida do irmão e pela música galera, que ele cantou aí, que eu já botei no outro vídeo, falando, é uma batida diferente é contando a história dele mesmo, então eu acho que essa é a música se for essa mesmo, porque estão soltando assim, ele já soltado a primeira vez, ele apagou, não deu nem tempo de eu pegar mas agora soltaram novamente, eu acredito que essa é a música e eu acredito mesmo que vai ser realmente o renascimento aí das cinzas porque diferente do que ele fez até agora, depois que saiu da Fazenda essa vai ser a música e eu torço muito que tudo dê certo mesmo que tanto ele quanto a Thaís merece, tudo que tá acontecendo os programas, tudo que tá acontecendo aí de bom na vida deles, tá bom? então é isso aí galera, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal ative as notificações, tá bom? Pra não perder nada e bora pro vídeo e seguimos aqui, última cena, graças a Deus como eu disse, na minha humilde e sem gela opinião melhor clipe da carreira do meu irmão Beleza? Vamos lá, fala tu, tranquilidade? Então, então Olha pra câmera Olha pra câmera Olha pra câmera Olha 만 errada Olha pra câmera Ok Olha pra câmera Agora Ah Olha Ah Agora Ah 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 A CIDADE NO BRASIL